A gente não vê a preocupação, o interesse, a dúvida, a angústia para montar um grande governo. Não, nós temos que escolher um grande governo. Vamos selecionar uma equipe de primeira trajetória. Não é o que a gente vê. Primeiro, uma briga impressionante por cargo. Uma briga exagerada por cargo. Aliás, também aqui tenho gostado da presença do seu presidente. Ela está numa posição delicada. O Brasil, afinal, em primeiro lugar, o presidente ainda é o presidente Lula. Em segundo lugar, por muito tempo, a gente tem que olhar a figura do presidente Lula. Não como imaginam alguns de tutor ou orientador, mas o grande presidente que foi. O grande eleitor da presidenta. O homem que mostrou carinho, dedicação, esforço e que fez um trabalho fora do comum para a eleição da candidata. E que é mais do que justa. Não um servilismo, mas respeito profundo entre o presidente eleito e o presidente que sai. Isso vai acontecer. Mas daí, a esse exagero pela cobrança de cargo. E por algumas notícias de jornal, eu peço a transcrição dos anais desta página do Correio Brasileiro. E o V. Exª deve saber, senador Donelis e a sua especialidade, não gastar, mas recolher, cobrar, colher. Briga por R$ 500 bilhões. São os fundos. Então, aqui a gente vê o que eu nunca tinha visto em nenhum governo anterior. Porque, assim como está aqui, escancaradamente, os fundos de pensão serem distribuídos pelos partidos políticos nunca tinham acontecido. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Briga por R$ 500 bilhões. Primeira briga é a breve. R$ 139 bilhões. R$ 139 bilhões. Hoje está na mão do PT, Ricardo José da Costa Flores. E o PT quer manter.